Olá, olá meus amores, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez para trazer as orientações angelicais para vocês, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo à parte aqui do nosso canal. Nosso canal que é constituído de simpatias, horóscopos diários, lives, podcast, energycasts da vida. Então, vem comigo, você pode escolher mais de uma energia para orientação aí. Gente, você pode escolher até duas energias ou até as três, mas deixa eu só explicar uma coisa, não necessariamente vai acontecer nesse dia. Essa energia, ela pode ser esticada um pouquinho, isso é que é bacana, tá? Azul, é para hoje sábado, só vai acontecer no sábado? Não, isso pode ser esticado, pode ser para o futuro imediato, tá bom assim? Energia de número 1, energia da pedra azul. Energia de número 2, energia da pedra amarela. Energia de número 3, pedra verde. Escolhe a sua energia, pode ser mais de uma energia. Pausa o vídeo. Escolheu? Energia azul. Arcanjo, arcanjo, arcanjo maior, grande força interior, abandone julgamentos severos, perdão e compaixão. Tá falando que é para você liberar o perdão, ter mais compaixão, você tá sendo muito severo, severa, de repente com a pessoa, com alguém, com a situação. Aqui fala da sua força, você pode chegar muito longe, você tem esse potencial no momento, você está assim. Zuri, no momento eu estou me sentindo mal, muito mal. Na realidade, eu acho que você ainda não se descobriu. Só que aqui está falando para você abandonar julgamentos, gente, esses julgamentos, eles acabam nos proporcionando julgamentos para nós próprios, futuramente. Quem julga, dá o direito de ser julgado, julgada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, eu julgo? Eu julgo o tempo todo. Infelizmente. Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Porque isso não é bacana, isso não é saudável. Cada um sabe das suas dores, cada um sabe das suas necessidades, das suas dificuldades. E aí a gente está aqui para quê? Para a evolução, gente. Esse passeio terreno é para a evolução. Então, vamos livrar aí dos julgamentos. Pensa algo com relação a alguém? Ela com Deus, com a espiritualidade, ela com si próprio, ela que é dona da própria vida, dos próprios atos. Abandonar os julgamentos severos. Você é forte, você pode chegar a um patamar inimaginável. Energia 2, energia da pedra amarela. Falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focada em coisas materiais. Pensamentos negativos ou baseados no medo. Aqui está falando o arcanjo maior, arcanjo Jofiel. Está falando da falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focada em coisas materiais. Gente, material não é tudo, não. Você pode estar aí. Eu conheço situações, você sabe que eu lido com pessoas de diversos patamares, de diversos comportamentos. O dinheiro vai te trazer a felicidade plena? Se você tem certeza que sim, ok, continua. Mas aqui está falando que você está muito focado em coisas materiais. De repente está trabalhando demais, deixando de dar atenção a alguém que precisa. Deixando, de repente, de dar atenção a um parceiro ou a parceira, ou o filho, ou amigos, ou família, por conta do trabalho excessivo. Porque você quer, porque você quer ficar bem materialmente de uma forma insustentável. E aqui, pensamentos negativos ou baseados no medo. Você não está certo do que você quer. Parece que você vai fazendo e tem a energia do medo, da incerteza. E se você tem esse medo sem ter certeza, a coisa não flui, não evolui. Mesmo no amor, gente, pensamentos negativos. Se você não sente segurança no teu relacionamento, está baseado aí no medo, na insegurança. Vai permanecer no medo, na insegurança. E vai trazer essas energias para dentro da sua história, para dentro da tua vida. Vamos ser mais sensatos, vamos vibrar aí energias melhores, energias de mudanças. E ter tempo aí para os nossos queridos e nossas queridas, que a gente ama e às vezes não sabe demonstrar. Verde, número três. O sonhador, arcanjo metratom, arcanjo maior, tá? Um salto de fé. Siga os seus sonhos, oportunidades inesperadas. Às vezes é que está falando que você vai alcançar os seus sonhos, sim. Os seus sonhos, eles serão alcançados, oportunidades inesperadas aí para você. Fechamentos de contratos, de repente. Um trabalho que você quer muito, trabalhar numa empresa que você sempre quis. Um salto de fé, você saindo de uma posição que não estava muito legal e passando para outra aí, né? De forma surreal. Aqui fala, a carta do sonhador vem trazendo que é para você não parar de sonhar, não. Porque você vai alcançar os seus sonhos, um salto de fé. Você está aqui agora, daqui a pouco. Você está aqui, no Rio de Janeiro, perto de mim. Daqui a pouco você está lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque você acreditou que um dia isso poderia acontecer com você. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer, Oi, Mini. O que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer o seguinte, que você pode tudo o que você quiser, tá? Dê asas aos seus sonhos, né? O sonhador, oportunidades inesperadas. Acredito que tem coisa boa chegando no teu financeiro aí, tá? No seu profissional. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, viu? Um beijinho para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.